Bom dia, bom dia. Os cientistas desocupados da Austrália não param. E hoje uma pessoa me mandou um recorte, que eu estou procurando um jornal para poder reproduzir, e mostrar para vocês um bicho que já era considerado extinto, que tem 750 patas. Imagina um bicho dele jogando futebol. E os cientistas australianos, enquanto isso, continuam pesquisando e descobrindo novos animais exóticos, e vão catalogando animais que não é que correm o risco de extinção. Não, cada bicho estranhíssimo tem a hiena deprimida de Angola. Ela não ri, ela só chora o tempo todo, só chora. E o curioso é que o ruído do choro dela é igual ao do riso. Então não dá para você saber se ela está deprimida ou alegre. Então é uma depressão que não tem cura. Sabe essas pessoas que quando choram, faz o mesmo barulho, aquela coisa? Você está rindo? Eu estou chorando. Igualzinho. O camelo corcunda dos Emirados. Ele tem três corcovas. O difícil é descobrir qual delas é a corcunda. Se você montar na corcunda, ele briga. Ai, ai, que dói. Tem o bicho pau-magro do Burundi. Também conhecido como top model. O elefante de barba branca do Brasil. É um ele... Bom... Ele é ator... Está interpretando o Calbi Peixoto no espetáculo musical. Eu vou conversar com Diogo Villela. Diogo Villela, eu sei que... Estou adorando muitos lindos. Ele sabe, ele sabe. Muitos lindos hoje. Está bom o negócio aqui. Olha só. Chega mais perto um pouquinho. Pode? Pode, claro. Isso aqui depois a gente vai tirar porque está atrapalhando. Como é que você está? Estou bem. Resistindo, né? Aquele espetáculo, né? Não, o espetáculo é maravilhoso, né? É uma coisa... E eu acho bonito também porque é uma homenagem muito merecida ao Calbi. Que é talvez um dos nossos maiores, se não o nosso maior cantor, né? É. Que ele faz com a voz. Faz o que quer com a voz. É. Ele já pôde assistir o espetáculo? Não, talvez ele vá aqui em São Paulo porque nós vamos estrear dia 7 de outubro aqui. Sem querer dar ficha na abertura, mas já vamos... Não, vamos falar já. Dia 7 de outubro no Procopio Ferreira. A gente vai vir de Malicuê pra cá. Terminamos no Rio e andamos na semana seguinte. Quanto tempo no Rio ficou? Olha, o Rio foi surpreendente porque eu estreiei dia 13 de julho e 15... 10 dias depois eu já tinha vendido um mês. Então eu fiquei no Sesc lá no centro do Rio e foi uma coisa assim de surpreendente. E agora ficou gente na chuva com fila de espera. Foi um espetáculo que me surpreendeu muito. Foi uma homenagem assim que as pessoas... O teatro vem abaixo, Jô. Então, e se não, você deve estar fazendo lindamente. Porque essas coisas ou são mediúnicas, né? De você incorporar mesmo, ou então fica mais ou menos. Então, é senão que você está fazendo ele mesmo. Como você sabe que no filme do Muhammad Ali, feito pelo Will Smith, o Muhammad Ali ficava pedindo pra ele... Faz eu pra eu ver, faz de novo, faz eu pra eu ver. E morria de rir. Tamanha a identificação, né? Como ficaram parecidos. Agora, nesse caso, tem o negócio de cantar. Como é que você fica apavorado com o negócio de cuidado com a voz? Como é que é? Eu fico apavorado com o negócio da voz. Primeiro que eu sou produtor, né? Então, eu fico apavorado sempre. Porque é uma responsabilidade. Mas, como eu tenho o meu professor, o Vitor Prochet, que veio e teve... Me fez a honra de me acompanhar. Hoje, inclusive, cantando aqui. Cadê o Vitor? E está ali o Vitor, do lado do Arnaldo, que é a minha ajuda na produção. É. E nosso grande amigo. Então, o Vitor, eu fiz um trabalho com ele de anos. Seguindo, assim, trabalhando no repertório do Calbi. Eu cantava no CD, né? E eu via que eu tinha extensão. E como eu já trabalhava com... Já tinha feito o Nelson Gonçalves em 2000 e... Não, em 96, há 10 anos atrás. Só que o Nelson Gonçalves é no grave. É mais grave. Então, eu já tinha feito, inclusive, para o próprio Nelson. Foi o que me estimulou a fazer o Calbi, entende? Entendi. Porque eu já tinha feito musical aqui. Já tinha feito cabaré em 90 com o Jorge Itácala, que dirigiu. Eu fiz o MC aqui. Eu sempre tive uma voz privilegiada e trabalhada. Mas nunca com esse apuro técnico que precisa o meu espetáculo. Então, eu fiquei apavorado. Quanto tempo de preparo antes de começar? Três anos. Não, não. Ah, antes? Antes do espetáculo. Olha, meu cotidiano é o seguinte. Para esquentar a voz. Eu faço aula com o Vitor todo dia, de quinta a domingo. Domingo ele me dá... Eu faço uma matininha com ele, assim, de aula, assim, eu chego mais cedo, né? Mas a gente faz aula todo dia. Vocaliza todo dia. Isso não dá para fazer. Quanto tempo leva? Se vocaliza, se... 45 minutos, se vocaliza. É. É. A gente pegou um... Mostrou alguma coisa... Vai mostrar alguma coisa? De exercício feito no camarim, né? Ah, Willen, solta aí, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Mamê, 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 mamê. Mamê, mamê. Mamê, mamê. Mamê. Esse exercício em casa, a mãe fica dizendo que o filho fala de mim o dia inteiro. Ele me adora Mas você sabe, sem esse mamemimomu Não vivo Parece muito subjetivo A arte canora Porque é uma coisa que você tem que fazer na respiração No tubo, e eu aprendi com o Victor É uma técnica que realmente Ali foi de manhã, você vai subindo a voz E vai aquecendo, eu não vivo sem mamemimomu Então é direto E o mamemimomu é responsável Pela extensão que você tem Hoje em dia de voz? É, eu faço É na máscara, coloca a voz na máscara É uma técnica que você vai Uma técnica de canto clássico Que você vai subindo pelo tubo, pelo diafragma E não passa nada na garganta Vai direto aqui em cima Então coloca na máscara E quando chega na máscara a primeira vez, fica zonzo É, eu ouço sinos Eu ouço muito sino, mas eu desfaço Que a gente desfaça muito Então eu ouço aqueles sinos assim, tocando Meu Deus do céu, vai me enlouquecer Porque ressoa dentro da casa É, é incrível É um tubo que daqui vai direto para o palato alto Você tem que levantar o palato Por isso que cantor faz Todos eles têm aquela boca assim Para subir o palato Subir o palato E realmente a primeira vez que você imposta lá Você acha que está acontecendo alguma coisa esquisita Porque vibra de uma maneira É, vibra muito E a voz fica tonal Fica uma voz Dá aquele Senão não dá para fazer os agudos Você naturalmente é o que? É um barítono? Eu sou barítono Eu faço a... É com extensão, né? A gente vai até... É como o Calbi, né? É como o Calbi Eu canto no registro do Calbi No mesmo registro Todas as músicas E o pânico de ficar resfriado Como é que é? Ah, não, isso Mas aí um amigo meu me ensinou a prender respiração A pessoa quando vem depois falar comigo na peça Se eu sinto que a pessoa está gripada Eu prendo a respiração A pessoa dá dois beijos Eu faço assim Ah Aí só que a pessoa começa a falar comigo E aí aquele negócio vai demorando E eu faço assim Ah, tá, peraí Eu estou de... Porque tem muita gente Gente que dá um espirro Cantor não pode ser beijado, Jô Não pode ser beijado Mas deixa eu te dar uma dica Uma dica que eu aprendi Com meu amigo Drauzio Varela A forma mais fácil de você pegar um resfriado Uma gripe Não é tanto pelo hálito É esse aqui, ó É o aperto de mão Tem que lavar a mão toda hora, né? E você aperta a mão da... Aperta, abraço As pessoas no final me abraçam E fica aquela... É uma comemoração no final O espetáculo termina com um elefante da Emelinha Sabe aquela música? Aquela machinha do Calbi? Qual é a machinha? Aquela... Ela é fã da Emelinha Não sai do César de Alencar Não, porque eu estou meio traumatizado Eu ouvi elefante da Emelinha Ela é fã Eu não sei o nome da música Elefante da Emelinha E do César de Alencar Elefante... O que você está rindo de quê? Ela é fã da Emelinha E do César de Alencar Grita o nome do Calbi Calbi Tem aquele filme... E do... E aí eu não me lembro como é que é depois Grita o nome do Calbi Calbi... E não se... Ah, não sei o resto não É... Pega a revista do rádio E começa a... Alguém lembra? Começa o quê, Marília? A se abanar... É... É... É linda essa música O nome é revista do rádio Uma coisa assim, né? Você acredita que eu estava ensaiando Olha como a vida é louca Eu estava ensaiando essa peça Eu estou em casa Porque eu durmo de madruga a dérmea também Estou em casa vendo um filme Nacional Filme Preto e Branco De repente Você acredita que tem essa música? E tem essa cena Com o carequinha cantando? Olha, qual é o filme? Você lembra? Não estou nem aí É um nome assim Peraí Aqueles filmes nacionais Em preto e branco antigo É um nome É muito louco Eu não acreditei Que eu estava vendo A performance De uma música Que eu estava escutando Todo dia na minha peça